Ok, vamos jogar aí contra a chuva. Esse time aí acho que é o clássico de chuva, né, que foi um dos primeiros a lançar. Caiou o Gritorn, Lando, Tissarina, Regelec e o último que é o... Oxfô. Oxfô, Oxfô, Oxfô. Meio complicado, posso dar até match no Tailwind, mas... Os bichos complicam demais, né? Os bichos que eu vou me enfrentar, complicam demais. Cara, dá pra começar... O problema é o próprio lado dele. E se eu começar de Wimsicott e Fini? Aí o problema seria o Regelec, né? Será que dá pra fazer Regelec, Fini e você? Deixar os demais de fora? Até porque ele não vai fazer muita coisa, né? Se você com o Urshifuco, você quer... Você quer pode ter num outro bicho também, não adianta muita coisa. Mas a Fini... Eu não vejo utilidade na Fini também, mano. Ah, eu vou trazer o Urshifuco, mano. Eu ia trazer a Fini pra acertar skins e o Escambal, aguentar o Kyogre, mas apanha pro resto. Então? Vamos trazer alguém pelo menos o Focus 7 e ver o que é que dá. O que tem é a possibilidade de Sucker Punch e o Escambal, né? Vamos lá. Complicado o jogo, mas é o que tem pra hoje. Ele que vai começar aí com o Thorn e Regelec. O começo de Landeros e o Wimsicote. Ele tem Ice Wind. Ele tem Ice Wind. Mano, eu vou dar Protect no Wimsicote e vou dar Earth Power no Regelec. Aí impede o Regelec de sair de campo. Aí deu Protect também, safado. Pessoal, tem o Indie. Mas ok. Sem Earth Power. Justo. Vou dar Encore, então, no Thorn. Deixa eu só ver quais são os Pokémons dele mesmo. Não tem mais ninguém ali que é a... Vou dar Sledge Bomb, velho. Porque se entrar a Tzarin não, eu já acerto aquele bicho com mais força. Vem o Taunt. Vem o Mental Herb. Vem o Core. Está travado. Vem o Volt Switch e se salva. E quem Toma na Cabeça? E quem Toma na Cabeça? Aí eu ouvi. DRIZZLE! Sledge Bomb. E eu não pego um Poison nesse caralho. Vou dar Moon Blast. Vou trocar pra você. Porque como ele está preso no Taunt mesmo, e vai dar Taunt no Zicote. Pra impedir o Tail Wind. Pelo menos a hora de pulsa a gente aguenta, né? Aguenta naquelas. Mas vem o Moon Blast. Vai dar um pouco mais de dano também. Já diminuiu um pouco aí o poder dele. Cara, eu vou trocar você. Não dá pra trocar. Vou ter que jogar na base da porradaria mesmo. Thorn e Redelec. Eu vou mirar no outro bicho. Vai sair o Thorn. Entrou o Redelec. Tem o Protect do Kaiouro, que eu acertei o Predic. Vem o Freeze Dry. Já errou bastante pra matar o perfeito. E o Moon Blast não sai. E o teu Indie acaba. Entra o Thorn de novo. Thorn mais uma vez em campo. Não posso dar Tail Wind. Não posso dar Protect. Não posso dar Protect. Não posso dar Protect. Bem, vamos de Moon Blast, então. E o Freeze Dry. Não tem o Indie mais uma vez. Tem só o USB. O Music Watch Kai, mais ou menos em livro do Kaiogre. E sobram os últimos dois dele, né? Thorn e mais um. Quem é o Derradeiro? Quem é o Derradeiro? Contra a Curse Foo primeiro. O próprio Shifu. Ursh contra o Ursh, então. Ursh contra o Ursh. O 7 me salva do Thorn, mas não do Ursh Foo. Ô, me salva do Ursh Foo, não do Thorn. E ele mirou no meu Ursh Foo. Perfeito, mano. Vou conseguir me livrar, então, do Thorn dele. Na base do Freeze Dry. Arra, C.S. Fooook. Mais Freeze, ok. E a chuva para. Ok, 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 ok. Ou seja, Close Combat e Freeze Dry daquele lado, mano. Eu tô um pouco me fudendo que deu o Freeze. Frozen Solid. Close Combat. Vai dropar de novo aí a defesa. Close Combat. Se ele não tivesse tomado o Freeze, eu teria dado o Sucker Punch e o ataque no Ursh Foo, né? E sobrava meu Lando no final. Mas aí com o Lando, velho, aí... Lando e Ursh Foo aí, gente. A não ser que ele tenha Ice Wind. E só por garantia, caso ele saia do Freeze e tenha Ice Wind e mate o Lando numa só, eu vou dar Sucker Punch só para impedir isso, velho. O Sucker Punch. Slut Bomb. Para finalizar o jogo, velho. Exato, exato, exato. Rapaz. Meio Hacks, meu Pão. Fazer o quê, carai? É Cure, né, velho? Cure é gelo. Cure é Freeze. Ok, temos o time de Zernes agora. Zernes, Ursh Foo de Leque, Double Fake Out e Redirecionamento. Ok. Ok, ok, ok. Ainda que eu tenha teu Indy para dar match na Speed com o Zernes, ainda que... É complicado demais, velho. É muito complicado. Cara, vou começar com vocês dois. Vou trazer a Volcarona. O único físico é o Ursh Foo que não toca os arcos. Aí você quer me fuder, velho. Aí você quer me fuder. Traga Fini só para limpar? Vamos lá, vamos ver no que é que dá. Se eu conseguir entrar com o Fini e Volcarona ao mesmo tempo... Eu consigo dar o Raze, mas aí como é que eu dou o dano? Só no Nature's Madness. Só na base do Nature's Madness, só se for. Só se for, cara. Volcarona e Zernes. Landrus e Wimsicott. Mano, quer saber? Vou dar Moonblast e Earth Power tudo na Volcarona para tentar me livrar desse bicho logo. Eu não sei se dá, mas vou tentar. É, não dá. Drop, Speast, Attack. Talvez isso ajude a sobreviver com o Ursh Foo e Cot. Eu vou ver só Struggle Bug. Tá, eu vou dar Protect com você. Só que eu acho que não precisa. Vou dar Tailwind, então. E vou dar Earth Power na Volcarona. O único problema é entrar alguém com o Payout agora. E o Jomancer vai sair. E aí Então, Jomancer dado. Jomancer Protect, Desen Gleam e Moonblast, né? É o 7. É o 7. Entre o Shifu, que não tem defesa, não é justo. Não, mas aí ele me permite fazer o que eu quero. Dying Core. Vou tirar Caffine aqui. Aí ele permitiu fazer o que eu queria. Ainda bem que não foi nenhum dos Paycounters. Ótimo, ótimo. Independente se ele der Protect ou não. Ótimo, cara. Os Arnis estão travados. Vai usar Jomancer agora até o inferno. E aí Posso voltar com o Lando no slot do MCCOT? Não, não posso sair com o MCCOT ainda. Sai ou não sai? Eu vou sair, mano. Eu vou ir pro Lando nesse slot aqui. E vou dar o Moonblast do lado do... Não posso sair, não posso sair. Vou ter que dar Moonblast e vou ter que dar... Nem tirar as Medina nesse slot. Ele vai tirar o Urshifu. Do Hillabum. Agora ele entrou com alguém que não podia entrar. Saiu o Jomancer de novo. Mas ele tá preso, né? Ele vai ficar três turnos nesse negócio. Vai ficar aí três turnos nesse negócio. Bom, vai sair o Moonblast. Vai sair o Nature's Madness. Já fica muito baixo. E pode ser que tá até o infinito, mas... Whatever. Vou dar Moonblast de novo. E vou trocar você pela Vulcarona. Eu acho que ele tá preso. Vai ter que dar Jomancer de novo. O Encore não acabou. Volta Fini. Entra Volk. Vai dar Jomancer até o infinito. Vem o Moonblast. Vem o Turn. Não vai tirar muito. Entra o Chifu novamente. Vai recuperando vida aqui. O Encore acaba. O Encore acaba. Mas eu vou dar Encore de novo nos Arnias. E vou trocar você de novo aqui pela Fina. E aí, meu filho? Se ele se proteger, se proteger não vai fazer o... Vai ficar preso no Protect. Encore. Encore. Vem o Surge Strikes. Veio na Fini. Vai aguentar bem. A princípio, eu vou dar só Moonblast em você. E vou dar Nature's Madness já nas Arnias. Não, nem precisa. Vou dar Double Moonblast. Vou dar Double Moonblast. Ternis continua presa. Ternis continua presa. Será que eu vou me arrepender de não ter dado Raze, velho? Porque agora o Healabun entra. Agora o Healabun entra, mano. Vou dar um Healabun em campo. Ok. 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 Que lavou, hein, cara. Vou dar Protect. Não vou dar Protect não, mano. Vou dar Moonblast. Não precisa. Não precisa. Vou dar Protect. Vou dar Protect. Dou Nature's Madness. Dou Raze. Vou dar o Raze, mano. E para tudo. Se ele matar a Fini, matou a Fini. Meu Raze. Já era a Graça. Entra, bicho. Acabou-se a Graça. Acabou-se a Graça. Ok. Acabou-se a Graça das Anas. Então, Encore acaba. Vou dar Encore de novo. Vou entrar aqui com a Alvaro Carona. Fique presa. Esteja presa. Vem Jomassi mais uma vez. Ai, velho. Se eu perder de novo para este vídeo, vai ser muito engraçado. Depois de tanto Raze. Depois de tanta Trollagem. Se eu conseguir perder ainda, mano. Vai ser muito engraçado. Mas é ok. Mas eu acho que tem como perder lá. Por ser que eu tenho só alguns Encore, né? Vou dar Moon Blast para dar Hit Wave. Enquanto vem a Graça Glide. Tira zero. Zarnia Svaya e... Cicetano. Vem um Blast. Vem Hit Wave. Já era o Healer. Zarnia Svaya e... Zarnia Svaya e... Cicetano. Vem Hit Wave. Já era o Healer. A gente vai recuperando vida. Vem aqui, mano. É só esperar o... O Moon Blast. Já vou trocar você pela Fini, velho. Eu não quero dar mais cura. E eu quero já dar Nature's Mad. Até cancelar a batalha. GG, mano. Muito bom. Zarnia Svaya e... Trollado. Trolladinho, trolladinho, velho. Meu Deus do céu. Não fez nada o jogo inteiro. Só ficou dando Geovance para nunca mais. Aí vem, pessoal. Esse vai ser o fim aí desse time. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vira e me lembra do canal. Caso tenha a mão pra ver daquele Prime Game lá no canal roxinho, compartilhe os amigos e amigos. E lembre, espero não estar perdendo conteúdo. Fique de olho no... Tchau, tchau. 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 Tchau.